A verdade é que eu já não estava muito motivada, não gostava muito o papel, mas gostava muito da empresa. Gostava muito das pessoas, dos colegas e da cultura. Então fiquei um pouco triste de pensar em ir primeiro para fora e pensei que não tinha nada a perder em me perguntar primeiro ou falar com o People Manager. Então falei com o People Manager e sugeri já algumas ideias porque percebi que tinha algum conhecimento e também background e experiência em áreas que eram a minha paixão e que também na verdade eram necessidade da empresa. Já tenho conhecimento sobre a empresa, já conheço os clientes, o trabalho, as necessidades e seria pena não aproveitar esse conhecimento noutras áreas porque noutra empresa teria que começar de novo e já me sentia bem nessa empresa, era mesmo o seu papel. E sugeri, fiz uma proposta e correu bem. A reação da empresa foi muito positiva, na verdade, fiquei bastante contente. Primeiro agradecer-me por ter vindo e levantado o assunto. Porque muitas pessoas primeiro olham para fora e são depois na última entrevista que começam a falar dos problemas, que é já um pouco tarde muitas vezes. E então disseram-me que não me queriam perder e também ficam contentes que eu já vinha com umas ideias, com uma proposta. E depois fomos avaliando o que fazia sentido para mim, a minha carreira e também para a empresa, porque tenho que ser um win-win para os dois. E foi pouco a pouco. Comecei primeiro a dar workshops só para a minha equipa, depois expandimos para a empresa toda. Depois o próximo passo foi começar com as aulas de língua e ainda ajudava a equipa com o client work no pico. Foi assim 50-50. E quando criámos a Invest in U Academy, comecei a dedicar-me 100% ao learning e a development das pessoas, porque realmente havia muito trabalho para fazer, que era realmente a minha paixão e que era preciso fazer. E ficamos muito contentes dos dois lados.